E aí meus loucões e louconas desse Brasil Nossa, olha aí meu amor Shows do Lollapalooza estão suspensos por ameaça de raios e chuva forte Post! A gente tava se trocando pra ir te ver, cara Confusão, as pessoas tentando se abrigar, a chuva... E aí? A gente vai ou não vai? Olha o aeroporto, gente! É o casal maluquinho A gente não vai assistir Post Malone hoje? Vou mandar essa foto pro Rafa O Rafa, o Twister, ele falou Cris, cheguei aqui e não tô conseguindo nem entrar no evento, ó Vou mandar pra ele aqui Olha lá meu parcinha, você, ó Shows do Lollapalooza estão suspensos Nossa, eu jurava que a gente ia sair pra uma loucura agora Ia ser um sábado maluco, pulando, gritando E vocês aí de casa, como que tá o sábado de vocês? Foram pro Lollapalooza? Vocês se arriscaram? Por hoje é só, pessoal Tchau! Olha, mas que beleza Mas que beleza, estão me vendo? Olha que maravilha Tamo sem luz A chuva saiu lá do Lollapalooza E veio até aqui, hein A vida deles continua igual Dormindo, comendo Parece que a chuva do Lollapalooza chegou até aqui A luz acabou Tava uma loucura se ia rolar Lollapalooza Se não ia rolar Lollapalooza Chovendo, chovendo Basicamente a gente ficou esperando até o último segundo Pra dar o horário do show do post E a gente ia ir Uma fucking hora e 14 minutos Pra chegar no Lollapalooza Então basicamente Se a gente sair Tipo agora A gente ia chegar em cima do show Então com esse cancela Não cancela Chove, não chove Só que a gente recebeu uma informação privilegiada aqui E vamos comparecer pra ver se acontece Pra quem me acompanha aqui sabe que eu sou fã desse cara Eu queria muito ir no show dele Eu tava louco pra ele vir pro Brasil E ele vem pro Brasil Eu vou perder o show dele Então pra mim tá sendo um negócio que até que Vocês não tão vendo lágrimas Vocês não tão vendo nada Porque acabou a luz Fala pra voltar a luz pelo menos Fala Mas enfim Qual que é essa informação privilegiada? Vai rolar o after do post Malone E teoricamente O post Malone Vai pra esse after Pra cantar Então a gente tá saindo De um grande festival Pra ir pra um lugar menor Onde talvez o post Malone Esteja lá Não é porque eu Não vou conseguir no Lola Que eu não vou ver O meu ídolo post Malone Vamos nesse after E vamos ver o post Malone Ele tá subindo no palco Daqui uns 40 minutos Então é o tempo Da gente sair pra jantar A gente tá indo Num encontrinho aqui Com os amigos Que estudaram comigo É o aniversário De um amigo de escola Então a gente vai jantar lá Dar uma forrada E partir pro teoricamente After oficial do post Malone Então galerinha da madrugada Aí de sábado Vocês foram no Lola Espero que vocês tenham curtido Pra vocês que não foram no Lola Assistam aqui a missão Tá conseguindo se trocar? Tá usando lanterna também? Aí gente, ó Uns spots aqui Tá bonito Vou colocar um cilhão Bom, a gente vai se trocar no escuro Partir pra esse jantarzinho E esperar as coordenadas Desse after Do post Malone Ei post Malone Gail is very fan of you Post Malone Post Não é post Ele fala post Post Você tá pronto? Não, eu ainda não Você tem que suar? Meu dedo, seu Isso se chama Caiu a luz Sua ar-condicionado Desligou Vou colocar o look Que eu ia usar lá no Lollapalooza Pra vocês verem Como que eu ia style Totalmente personalizada Pro Lollapalooza A gente tem aqui A xadrez que vai amarrada Atrás Com a palavra predileta Do meu pai Art Essa aqui foi uma personalização Da Carolzinha Minha stylist Carolzinha Vale Essa camiseta aqui Eu já tinha Eu comprei lá nos Estados Unidos Era só com a Marilyn Monroe E aí o que a gente Olha, eu tentando mostrar pra vocês No escuro Vocês vão ver aí no decorrer do Daily Mas ó Pra vocês verem fora do meu corpo Ela personalizou a Marilyn toda Fez a vibe do Post Malone Com as tatuagens embaixo do olho Ganhou piercing na sobrancelha Eu gosto muito de camiseta Com a gola cortada Então esse seria o meu look do Lolla Com a xadrez amarrada na cintura Essa bota marrom Ou essa preta E uma carça preta Agora o look do Lolla Não é o look do Lolla É o look do after do Lolla E aí, gravidinha? Alfinete Joaninha Oh, raia! Olha lá, o prédio tem gerador Então o elevador tem luz Agora a gente pode ver se a gente se vestiu bem ou não Deu certo, amiga? A maquiagem, ué? É, nada menos Tá maravilhosa Isso Não pode mostrar muito o que eu quero Se joga pro mundo, meu amor O que é que se jogar? Olha lá Foda Não, eu quero ver se você fazendo uma pizza, Kevão Isso é raro Faz meia Nutella Que delicado, mano Se o Kevão tivesse uma pizzaria, eu fali, mano Por quê? Porque os caras são mais rápidos, né? Mas aqui não é fast food, meu chato Ah, boa, boa resposta Gostei Ele não sabe? Não sei se tá bom, caprichei, caprichei Negócio de caprichado Qual que é a tua? Minha mesa de calabrisa Ainda bem que a Carolzinha fez a nossa que me salvou de momento Dá uma mexidinha aí nisso, assim, ó A trilha sonora italiana, olha que maravilhoso Agora dá um sorriso comercial aqui, ó Aí, ó Eu tô filmando, quem filma não corta Olha, Kevão, o que você fez? E aí, comeu? Não, não proveu ainda A pizza que você largou lá pra gente fazer Agora não abriam Uma atividade taxa Um pouco Ai, que massa Eita, chegou mais gente Putz Tudo bom? Beleza, mãe? E aí, mano? O Alan sumiu Alan, volta que a gente vai dar um presente Nossa Eu tô filmando já Tudo bom? Oi, alá, tudo bem? O presente é mais meu do Alan, da Vick e do Fê A gente queria dar um presentinho pro Gael Que lembrasse ele de onde você veio E você que tá conhecendo todo esse universo Ah, que bonitinho Caraca, mensagem pro Gael Que foda, mano Pro Gael é pra vocês dois Imagina explicando pra ele depois o que que é isso Que viagem, que nostalgia, mano Pai de primeira viagem que tinha Fala, meu amigo Fala, meu chapo Foi bom o show? Foi maravilhoso Aí eu convidei o Rafinha pro After Ali tem uma observação aqui Ah, aqui tem mais gente Na porta do After Do que tinha no show do Post lá No show tinha 100 mil Aqui dá 105 mil Pra entrar no After do Post Que nem vem o Post Não foi informação privilegiada então Que eu ganhei, meu parceiro Não foi Você e mais 100 mil pessoas Receberam essa informação aí, meu chapo Todo mundo que recebeu informação privilegiada ali, ó Parceiro, eu desisto Eu vou ver o Post pra Lune Quando eu for pra Gringa O pior é que ele falou Que a gente podia assistir em casa E tudo mais Que valia mais a pena Mas nem em casa a gente conseguiu assistir Porque acabou a nossa luz Nossa, acabou a luz também Terminando essa noite Caminhando por São Paulo Nossa Olha que maravilha Duas horas da manhã Duas horas da manhã Caminhando por São Paulo Em busca do Post Malone Em busca Em busca do After Perfeito Do After Perfeito Ó, e esse daily vlog Eu dedico sabe pra quem? Quem? Pro John Vlogs Que ele duvidou Eu sair vlogando no meio da rua Ó, a rua vazia, John É, tá vendo uma galera ali Ó lá Ó lá São Paulo, entendeu? Aqui não tem perigo Aqui é Aqui é tranquilidade Bom, vamos terminar essa noite o quê? Batendo um rango, né? Porque... Caralho, na hora que você falou batendo A galera de casa já chegou Nesse horário ainda, né? Batendo pão Nossa Eu acabei de ser de uma pizzada E vou jantar de novo Não quero nem saber Certo, meu amor? Certo, meu amor? Olha, chegamos em casa Regamos Aí ó, bem cedinho 3h28 da manhã Então vamos fazer o seguinte Deixa muito, mas muito, mas muito like Mas muito like Porque eu vou sentar agora Subir vocês pra internet Que a gente se vê amanhã Pra mais um dia aqui na minha vida Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo Também isso é importante Vídeo todo santo dia Em abril E eu tô gostando muito disso E depende de vocês Se eu vou continuar fazendo vídeo todo dia Sempre ou só em abril Depende do seu like De você compartilhar De você ativar o sininho De você tá aqui amanhã comigo Nós tamo junto Beijo no coração Falou, tchau e o quê, meu amor? Fui 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 Ela foi mesmo Fui